Olá, meus amores! Hoje a gente vai falar sobre o sistema cardiovascular. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso coração, sobre o funcionamento dele e o que é que compõe o sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular é formado pelo coração, pelos vasos sanguíneos e pelo sangue. O nosso coração é um músculo do tamanho aproximado de uma mão fechada que bombeia sangue para todo o corpo, para que mantenha vivo esse organismo. Localiza-se no mediastino entre os dois pulmões e está ligeiramente inclinado para o lado esquerdo. E ele vai estar aí associado ao nosso sistema nervoso para que todas as funções do nosso corpo sejam realizadas corretamente. E isso independe da nossa vontade. A gente mesmo que queira parar o coração, ele não vai, porque ele é um músculo involuntário. Ele vai realizar esse movimento independente da nossa vontade. O coração humano é constituído basicamente por três camadas. O pericárdio, que é a parte mais externa. O endocárdio, que é mais interno. E o miocárdio, que vai ficar entre uma camada e outra. O pericárdio é a membrana que reveste externamente o coração, como se fosse um saco. O endocárdio é a membrana que reveste internamente as cavidades do nosso coração. E o miocárdio é o músculo responsável pelas contrações vigorosas e involuntárias de coração. E situa-se entre o pericárdio e o endocárdio. Internamente o nosso coração, ele apresenta quatro cavidades. Dois átrios, direito e esquerdo. E dois ventrículos, também direito e esquerdo. Podemos observar nessa imagem que a gente apresenta essas quatro cavidades. Dentro dessas quatro cavidades, vamos receber sangue rico em gás carbônico. Que vem das nossas células, por meio das veias. E chega ao nosso coração, por meio das veias cavidades superiores e inferiores, no átrio direito. Do átrio direito, esse sangue chega ao ventrículo direito. E pela artéria pulmonar, ele vai para os pulmões. Sofre a troca gasosa, que é chamada de hematose. E volta por meio das veias pulmonares, para o átrio esquerdo. Depois segue para o ventrículo esquerdo. E segue pela artéria aorta para o corpo. Fazendo todo esse ciclo, para que o nosso corpo, ele se mantenha vivo. E aí, o nosso coração, ele bate cerca de 60 a 100 vezes por minuto. Em estado de repouso. Se a gente estiver fazendo atividade física, esses batimentos, consequentemente, vão aumentar. Lembrando que o nosso coração, ele é dividido em quatro cavidades. E ele não se mistura o sangue venoso, que é rico em CO2, com o sangue arterial, que é rico em oxigênio. E isso é devido às válvulas, que vão fazer com que não haja a mistura desses dois tipos de sangue. Entre o átrio direito e o ventrículo direito, a gente vai ter a válvula átrio-ventricular direita ou tricúspide. Por quê? Ela apresenta três cúspide. Certo? Ela vai fazer esse bloqueio. Depois que o sangue chega no átrio e passa para o ventrículo, esse sangue é bloqueado. Ele não volta mais para o átrio. Ele tem que ir para os pulmões para sofrer a troca gasosa. E a saída para os pulmões, ela é devida à válvula semilunar ou válvula pulmonar. Que vai fazer com que esse sangue do ventrículo vá para os pulmões para sofrer a hematose. Depois que acontece isso, o sangue vai voltar pelas veias pulmonares para o átrio esquerdo e do átrio esquerdo e vai passar para o ventrículo esquerdo. Por meio da válvula átrio-ventricular esquerda ou válvula mitral. Certo? Ela vai fazer esse bloqueio para que esse sangue não volte para o átrio. Daí, o sangue, ele segue para o corpo por meio da válvula semilunar, por meio da artéria aorta. E aí vai irrigar todos os tecidos do corpo e voltar novamente pelas veias para o coração para que haja o bombeamento sanguíneo. O coração funciona como uma espécie de bomba que se contrai e se dilata. E esses movimentos, eles têm nomes que os denominam a sístole e a diástole. A sístole é a contração da musculatura do coração e ela faz mais ou menos esse movimento aqui, ó. De contração. E a diástole é o relaxamento. É como se nosso coração estivesse fazendo esse movimento aqui. Certo? De sístole e diástole. Como está representado nessa imagem? O movimento de sístole e de diástole do nosso ventrículo. O sangue vai chegar pelo átrio direito, passa para o ventrículo direito, segue para os pulmões, para a troca gasosa, volta para o átrio esquerdo e vai para o ventrículo esquerdo, seguindo pela artéria aorta para o corpo. E esse movimento, ele é contínuo. E independe da nossa vontade. Os vasos sanguíneos formam uma rede de tubos, de paredes elásticas que produzem o sangue pelo corpo. Existem três tipos básicos de vasos sanguíneos em nosso corpo. As artérias, de grosso calibre. As veias, que são de pequenos calibres. E os capilares, que são finíssimos vasos que vão irrigar as nossas células e fazer com que haja troca gasosa. As veias e as artérias vão fazer a ligação do nosso coração com o nosso corpo. Por meio das veias, chega sangue rico em CO2 no coração e por meio das artérias é levado sangue rico em oxigênio para o corpo. Só existem duas exceções. A artéria pulmonar, ela leva sangue rico em CO2 e as veias pulmonares trazem sangue rico em oxigênio para o átrio esquerdo. Somente nessas ocasiões é que essas artérias e as veias vão levar esse tipo de sangue. Nas demais artérias e veias do corpo, vai ocorrer da seguinte forma. A veia vai trazer sangue rico em CO2 para o coração e as artérias vão levar o oxigênio para o corpo. Os capilares sanguíneos são finíssimos vasos que vão irrigar as nossas células, levando nutrientes para elas. As artérias são vasos sanguíneos que saem do coração e apresentam paredes grossas e elásticas, que vão levar o sangue do coração para os tecidos. As veias são vasos de paredes relativamente finas, que transportam o sangue de diversos tecidos do corpo até o nosso coração. Os capilares são vasos sanguíneos finíssimos, que estão presentes em todos os tecidos do corpo humano, fornecendo nutrientes, gás oxigênio e hormônio nas células, além de recolher também o gás carbônico e resíduos de metabolismo celular. O sangue, para que o sangue circule no nosso corpo, ele pode apresentar dois trajetos, que são classificados como pequena e grande circulação. A pequena circulação, ela é também chamada de circulação pulmonar, porque corresponde o trajeto do sangue desde o átrio direito até o átrio esquerdo. Então, o sangue chega ao coração pelo átrio direito, passa para o ventrículo direito, segue para a artéria pulmonar, para que nos pulmões haja a troca gasosa, depois o sangue volta oxigenado, por meio das veias pulmonares até o coração, no átrio esquerdo. E esse tipo de circulação, ele é mais rápido. Já na grande circulação, que também é chamada de circulação sistêmica, corresponde ao trajeto do sangue desde o átrio esquerdo até o átrio direito. Podemos observar, por meio desse fluxo, que o sangue oxigenado chega ao átrio esquerdo, passa para o ventrículo esquerdo, é levado pela artéria aorta a todas as células do corpo e volta rico em CO2, por meio das veias cavas superiores e inferiores, desembocando no átrio direito. E aí ele vai para o átrio direito e recomeça o ciclo, vai para a circulação pulmonar e esse período da circulação do sangue, ele vai demorar um pouquinho mais, mas também é bem rápido. Por meio dessa imagem, a gente consegue observar que a pequena circulação, ela é também chamada circulação coração-pulmão-coração. Já a circulação sistêmica, como a gente consegue perceber, ocorre a liberação do sangue por meio da artéria aorta para o corpo e esse processo de ir para o corpo e voltar, ele é um pouco mais complexo. Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre o sangue e a sua composição. Falar um pouquinho sobre a importância dele para o funcionamento do sistema cardiovascular também. Tá bom? Na próxima aula a gente se encontra. Tchau, tchau!